MENINA PIPOCO Ela tá dando aula, pós-graduada em farra E quando junta com as amigas pode preparar Solteira, recém-largada, tá mal-intencionada Já sonou os contatinhos e não vai prestar Sai da frente que ela vai passar Para tudo, solta o paredão pra ela dançar MENINA PIPOCO Chega e todo mundo fica louco É BUM 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 Ela já chega jogando BUM MENINA PIPOCO Chega e todo mundo fica louco É BUM 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 Ela já chega jogando BUM BUM MENINA PIPOCO Ela tá dando aula, pós-graduada em farra E quando junta com as amigas pode preparar Solteira recém largada, tá mal intencionada Já acionou os contatinhos e não vai pressar Sai da frente que ela vai passar Para tudo, solta o paredão pra ela dançar Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum 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 bum, ela já chega jogando bum bum Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum 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 bum, ela já chega jogando bum bum Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum 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 Ela já chega jogando bum bum Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum 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 bum, ela já chega jogando bum bum bum